Oi, galerinha linda! Tudo bem com vocês? Então, galerinha, tô aqui me arrumando, né? Pra ir lá no sítio, na casa da minha mãe, né? Que hoje não existe mais, mas é a casa que ela deixou lá pra os filhos dela, né? Então, gente, eu vou passar hoje um sábado maravilhoso, aí eu e meu esposo. A gente vai passar um sabadão fora de casa, só tô com dó, gente, de deixar meus cachorrinhos em casa. Eu não vou levar eles, porque lá tem muito cachorro grande e se eu levar eles vão morrer atrelados no cacete, mas os outros. Aí, gente, eu vou deixar eles em casa, né? Aqui eu já tô na casa do meu marido pegando a bagagem pra gente ir. Meu sobrinho já tá esperando. Aqui, pessoal, ó, já vou pegar aqui o carro, meu sobrinho já tá aqui me esperando, né? Porque eu não tenho automóvel. E a gente vai, né, pra o sítio recanto, minha gente. A mozão lá fechando a porta. E a gente já tá indo, tá garoando, né? É uma estrada muito difícil, gente, de um acesso terrível. Vocês vão acompanhar comigo aqui, vocês vão ver como é ruim a estrada que nos leva até lá. Até a estrada que vai pros distritos, não é não, sabe? Agora, minha gente, a estrada que vai pra o sítio recanto é terrível, gente. Pra chegar lá, dia de chuva, tem que ser de helicóptero. Ali de moto, aquele ali é meu outro sobrinho. Aqui, ó, a gente já tá indo, ó. Aqui é a saída da cidade pra o sítio, né? Ó, aqui é uma encruzilhada. E a gente tá indo, ó, passando aqui, ó. Olha só, gente, como já começam os catabios. Né? A gente tem que procurar... Quer dizer, eu digo a gente, né? Porque a minha família é de lá do sítio. Mas o pessoal de lá, a população de lá tem que procurar as autoridades municipais, né? Da cidade. Pra mandar fazer umas passagens molhadas, fazer umas pontes. Fazer alguns aterramentos de pisarro com redescavadeiras, algum tipo assim, gente. Porque é uma coisa demais. É um absurdo o povo da comunidade lá viver num estado de calamidade por conta das estradas, né? Caso aconteça de uma pessoa adoecer lá, em época de chuva, assim, minha irmã, pra chegar lá, tem que ser de helicóptero, né? Vai ter que pedir o do presidente Lula, né? Ó, essa estrada aqui, ela é boa. Não é ruim, não. Não tô me queixando dessa estrada aqui, não. Essa estrada aqui é a estrada que vai de Pesqueira, a Beira Mar, Papagaio, Salobro. E demais regiões do município de Pesqueira. Mas, minha gente, a estrada que vai lá pra casa da minha mãe... Eita misericórdia! Vocês vão ver quando chegar lá o absurdo que tá a estrada, gente. É uma coisa de louco, viu? Pessoa fica de jogar pedra. Mas é isso aí, gente. Rumo ao sítio Recanto, né? Aqui passando nos sítios. Cada sítio dessa aqui, eu conheço o nome, gente. Mas eu não vou falar, não, porque... O meu intuito não é esse, né? Então, gente... Eu nunca mais fui lá, né? Desde que a minha mãe faleceu, em 2021. Desde que a minha mãe faleceu, eu não fui mais lá. Fui só na mesa de três meses. Ou, perdão, gente. Na mesa de um mês. E não fui mais, né? E eu não sei nem como vai ser a minha reação quando eu chegar lá, né? Que eu vejo o quarto dela, a cama dela, o guarda-roupa dela. As coisas dela. A casa dela. Tudo dela. A armaria é uma tristeza muito grande, né? Mas é assim mesmo, gente. A gente tem que se conformar, né? Entregar a Deus. Que a gente sabe que ela tá num bom caminho. Né? E eu também quero pedir a vocês, galerinha, que me sigam. Curtam, comentem, compartilhem. Certo? Porque eu também tô fazendo tudo certinho. Pra poder a gente crescer, né? Então, é isso aí. O vídeo de hoje, gente. Beijos. Bye. E até o próximo. Nada melhor, pessoal, do que a gente rever a família, né? Do que a gente voltar às suas origens. É muito bom, gente. As terraradas. Isso aqui é uma riqueza, meu povo. Eu tenho um sonho, sabe? De ainda comprar um pedaço de terra, assim, num local desse, assim. Agora, eu não quero ir distante como a minha família mora, não. E quero. Se um dia eu puder comprar um carro, né? Porque vai pra lá, tem que ter um transporte. Sem transporte, não tem como ir, não, gente. Aí, aqui, assim, ó. Você mora no sítio, na zona rural. Você tendo energia, como lá tem. Tendo água. No verão é ruim, sabe, gente? No verão não é fácil, não. Mas tem as bondades também do verão. Não é tudo tão ruim, não. O exército coloca água nas cisternas das comunidades. Aqui, cada sítio desse, eu conheço cada lugar desse aqui com o nome de cada um. Aqui, onde a gente tá passando agora, se chama Arçudo do Meio. Aqui é muito bonito. Tem muito loteamento de terra. Cada entrada dessa aqui vai pra um tipo de sítio diferente. Gente, eu me criei distante daqui, né, gente? Aqui não, nessa região. Mas eu conheço, né? Porque desde criança, 44 anos de idade, na mesma região, né? Porque eu só venho de lá do sítio pra aqui, pra cidade pesqueira. Então, não tem como eu não saber, né? Mas, ó, gente, aqui é esse rio. Quando bota chuva. Misericórdia, gente. É uma cheia enorme. Os carros ficam de canto a canto, não passam. Porque isso aqui era pra ter uma ponte. Era pra ter uma ponte. Aqui, do lado esquerdo, é onde entra pra fazenda. Onde o sogro de Amanda é gerente. Aí, aqui, vamos subir nessa rampa. E vamos entrar no lado direito. No lado esquerdo, nós vamos entrar aqui pra ir pra... Pra o sítio que a gente mora. Que a minha família mora. Vocês vão ver como é uma estrada que dá agonia. Ó, balança tanto que eu vi a hora o celular cair da minha mão. Veja só já o tanto de, ó. Lá fica a entrada que vai pra beira-mar ali, ó. Beira-mar, papagai, salobro. É o distrito e povoado do município de Pesqueira, né? Aqui, ó. Se eu ainda morasse aqui, eu ia... Pegar um vídeo desse assim e ia postar na rede social, fazendo um apelo à prefeitura. Não criticando que a gente não conseguia as coisas através de harmonia, na paz, que com briga ninguém consegue nada, não. Hoje em dia, do jeito que o mundo anda violento, se você criticar, é mais fácil você, né? Já sabe pra onde vai, né? Então, a gente tem que ser passivo, tem que correr atrás das coisas com respeito, com dignidade. Não denegrindo a imagem de ninguém, porque ninguém é Deus pra acusar. Ó, vê a dificuldade pra passar aqui, ó. Bem devagarzinho pra o carro não arrastar, gente. Isso aí é eu, meu marido e o meu sobrinho, que é o dono do carro. Ó, tá vendo? Bem devagarzinho, gente. A estrada está terrível. Isso daqui era merecido o prefeito mandar o pessoal que trabalha nas máquinas, no maquinário, vir com a reta escavadeira, caçamba e a máquina pra ir pilando, né? Um colocando o pissarro e o outro pilando atrás. E a reta escavadeira cavando, né? E nos cantos, tem um enriacho aqui que eu vou mostrar pra vocês, que precisa fazer, passar esmolhada, outros precisa fazer ponte. Ponte mesmo, gente. Não precisa ser aquelas pontes de Niterói ou de lá do Rio Grande do Sul, não. Elas pontes baixinhas, que a chuva daqui não é tão forte. Mas que dê pra os carros passar, minha gente. Porque aqui moram seres humanos, aqui não mora animal. Porque animal, ele anda na terra, ele anda de dar lama pra todo canto. Mas os seres humanos, eles precisam. Ó, essa ladeira aqui, gente. Isso aqui, quando chove, pro caminhão da feira, na quarta-feira, e levar o farelo lá na casa da minha mãe, a ração pro gado. Ave Maria. Minha irmã disse que vê a hora o caminhão se acabar todo. Aconteceu uma tragédia de tanta grota, de tanto buraco que tem. Olha como meu sobrinho vai aqui bem devagarzinho, bem lentamente. E não foi eu que pedi, não, viu, pra ele ir assim. É porque ele que tem o carro dele tem que ter zelo, né? E a gente aqui, ó, só eu só filmando, ó. Tá tudo muito bonito, muito verdinho. Mas aqui precisa de gente pra cortar esse mato, né? Os moradores vêm. Ó, aqui é uma tragédia pra passar, ó, gente. Isso aqui é um riacho. Isso aqui precisa de uma passagem molhada. Isso aqui se chama o riacho da besta. Quando chove, enchente grande. Isso vira uma cratera. Aí aqui, ó. Olha, veja o sol que esse carro tá deslizando aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho um sobrinho que ele tem um carro novo. Ele não bota, não, nessas estradas, não. Esse outro meu sobrinho aqui, ele é mais... Ele é mais assim, como se diz... Bota, né? Com dó, mas bota. Né? E aqui, ó. A gente vai indo, né? Aqui, ó. Tem várias entradas. Ó. Vê como chacoalha. Eu perco até a... A visão do que eu tô fazendo. Fica tudo balançando. Por quê? De tanto que o carro balança, minha gente. Isso aqui não é brincadeira, não, viu? Aí aqui, ó. Nasci, gente. Nasci e me criei nesse estorrão por aqui. Isso aqui, nós já estamos na... Na encruzilhada da porteira da ponte. Que divide a entrada dos sítios. Isso aqui foi um loteamento. Lá em 1800 e bolinha. 1800 e bolinha. Quando eu nasci, em 79, meu pai já morava aqui. Em 1970. Por aí, eles já moravam aqui. E... Olha aqui, gente. Olha. Aqui. Quando a gente foi, a gente tá aí, né? Durante o dia. O menino avisou logo aí. Pra passar aqui, nós vamos passar no carro. Vamos tentar passar no carro. Agora, quando vier na volta, vocês vão ter que descer e subir a pé. Minha gente, vocês não têm noção do medo de cair que eu tava. Meu marido me segurando. Eu deslizando. Olha como ele tá passando aqui, olha. Olha bem. Olha bem como ele tá passando aqui. A dificuldade. Olha o tanto d'água, ó. Isso aqui era pra ter uma... Uma pontezinha, minha gente. Pra água passar por baixo, pros carros passarem. E aqui, no restante dessa estrada, era pra ser toda aterrada de pissarro. Pissarro. Não adianta botar barro, não. Que barro desliza. Tem que ser pissarro. Aí, minha gente, ó. Nasci e me criei aqui nesse pé de serra. Eu vou mostrar pra vocês a serra, como é linda aqui, ó. Já começa a ver. Aqui é só a vegetação mesmo. Aqui eu já estou em recanto, viu? É o sítio onde eu nasci e me criei. Andei muito por aqui, a pé. Eita, quando eu era moleca, nos meus tempos de criança, brincando nessas terras, nessas lama. Aqui eu conversando com o meu sobrinho, desfocou o telefone. Botei a câmera no negócio do carro aí. Ó, aqui, gente. Ó, e o carro dançou tanto aqui. E eu me pegando com Nossa Senhora, pra ele não bater em nada. O carro dançou tanto, minha filha. Quase que não sobe. Ó. Pela misericórdia. Gente, isso aqui, antigamente, quando eu era criança, era tudo bem habitado de gente, sabe? Muita gente, bem povoado. Cada casa que tinha por aqui era em média de 10, 12, 20 pessoas. Era muita roça de palma, de capim, de melancia, abóbora, girimum. Era muita roça de tomate. Gente, meu sogro plantava ao redor da casa dele, pra mais de 20 hectares só de tomate. O finado, né? O finado, meu ex-sogro. E era muito bom. Era muito bom, gente. Eita, era só alegria. Tomar banho de riacho. Comer tomate na roça. E comer feijão verde. Era bom demais. Feijão verde com chá caçada na brasa. E ainda papai fazia uns fogos. Uns fogos tipo... Tipo embutidos na terra. E enfiavam as batatas dentro. Cobria com terra. Eita! Quando a bicha assava, era igual uma caeira, sabe? Quando ela assava, a batata era boa demais. Nós comíamos umas lá na roça e levávamos a outra pra casa pra tomar com café de tarde. Era muito bom, gente. Era muito bom. Ô saudade! Ô saudade! Aqui, ó. Já tô chegando nas primeiras casas. Né? Aqui, antigamente, era outro morador. Era um homem chamado Chiquinho. Né? Aquilo era de São Bento. Morou muitos anos aqui. Depois voltou pra São Bento e vendeu a outro homem. Né? Aqui é o primeiro morador. Que reside hoje em dia aqui, né? Porque isso aqui era cheio, cheio de gente de casa. Tinha uma casa... Era tudo assim, distante, né? Mas tinha muita gente, muito curral de gado. Terminava sendo um local bem povoado, né? Mas hoje em dia, não. Tá tudo deserto, gente. Fazem até medo andar de pé pelas estradas sozinhas. As minhas filhas, às vezes, vão pra lá sozinhas pelas estradas. Eu fico morrendo de medo que elas vá. Porque é perigoso, né? Lá embaixo, eu tô avistando uma moto. Não sei de quem é essa moto. Mas meu sobrinho tá me falando que essa moto é de um dos donos da terra. Que era do meu ex-sogro. Que... Comprou, né? Os herdeiros venderam as terras. Ele comprou, né? Eu deixo a moto aqui. E do lado aqui, do lado direito. Do lado esquerdo aqui, ó. O curral dele. Eu morava aqui, gente, ó. Desse lado. Aqui era minha casa. Onde eu tô mostrando. Aqui embaixo era o curral das minhas vacas. E mais pra baixo aqui era o chiquete dos meus porcos. Eita, que saudade. Eita, maria. Chega a encher meus olhos de lágrimas quando eu passei lá. Em frente. Muita saudade daqui. Né? Que é meu sobrinho, ó. Lucas. Aí a gente tá indo aqui. As vacas bem no meio, né? Bem folgadas as vacas. Não quero sair, não. Tudo folgada, ó. Mais folgada do que caçola de véia. Aí aqui meu sobrinho passando com cuidado pra não bater nelas, né? Ó aqui em cima. Essas outras aqui são folgadas, ó. Essa daí quase não sai do meio. E foi preciso meu sobrinho dar uma mãozada nela. Ai, Jesus. E me acabei de rir com ele. Ó, deu uma mãozada na vaca pra poder a vaca sair do meio. Misericórdia. Tá aqui as vaquinhas folgadas, gente. A gente já tá quase chegando lá, viu? Tá quase chegando lá no sítio. Eita, glória. Que maravilha. Saudade. Aqui tem a sede da antiga associação de recanto, que abandonaram, né? Aqui a estuda tá horrível. Balançou mais de quê? Aqui a gente parou pra abrir a porteira. Ó. Antiga associação de sítio recanto. Ó lá, gente. Aquela serra. Eu subi aquela serra ali todinha, sabe? Pra ir pro outro lado. Que do outro lado tem mais terra. Que era do dono... Esse terreno aqui é do meu tio, Ataíde. Que hoje em dia é de herdeiro. Mas a esposa dele ainda é viva, Maria. Né? Aí aqui tem uma cisterna enorme de grande. Que leva mais de três pipas d'água. Aqui desse outro lado. É porque aquilo ia passar rápido. Não dá pra vocês ver direito. Aqui era a escola. Ali perto dessa capela de Nossa Senhora de Fátima. Tem uma cisterna grande que é onde o exército bota água pra comunidade. Aqui o dono dessa casa deixou... É... Deixou o terreno aqui e mora na cidade, né? E lá na frente, gente... Eita, Jesus! Eita, Jesus! Meu Deus! Que triste chegar aqui e não ver minha mãe. Muito triste, gente. Muito triste mesmo, viu? Só sabe quem passa. A dor de perder a sua mãe. Pode tá velhinha, pode tá do jeito que for. Mas a gente ama, né? Queria que ela tivesse aqui. Mas... Não é como a gente quer, é como Deus quer, né? Aí, gente, tá a casa dela. Ai, que triste isso. Mich mal...